Tá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar Nós se acostumando é meu jeito de amar Sou viciado no rabo de saia Não adianta fazer cara ruim Burra, fala sério, eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burrice abrir mão de um arém Se você achar que eu não vou pra balada E que meu dilema é ficar dentro de casa Virou, você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar Nós se acostumando é meu jeito de amar Eu sou viciado no rabo de saia Não adianta fazer cara ruim Burra, fala sério, eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burrice abrir mão de um arém Se você achar que eu não vou pra balada E que meu dilema é ficar dentro de casa Virou, você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Se der saudade, o problema é seu Mais uma vez comigo, assim vai Tá combinado, o bicho vai pegar Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Já tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado